Oi gente linda, quer assistir meu canal, tudo bem com vocês? Teve um vídeo aqui no canal que eu falei sobre um granuloma que eu tava fazendo tratamento aqui do píceps Que tava bem grande né, pra que eu mostrei E aí eu tava fazendo tratamento e eu falei assim, ó, se melhorar gente eu vou vir contar pra vocês Como é que ficou, o que que eu fiz, enfim Então eu vou botar aqui fotinho de antes e depois Enfim, eu estou curada do granuloma, tá? Pra quem não sabe, eu contei no vídeo que há 8 anos atrás, quando eu curei o outro píceps que eu tenho Eu também tive granuloma depois de já ter feito aquele um mês né, da pós-perfuração Tem aquele tratamento todo né, que tem que ter aqueles cuidados E depois de um mês desse tratamento, que era o prazo lá pra cicatrização e tal, eu tive granuloma Na época eu lembro que eu curei o meu granuloma desse lado aqui, há 9 anos atrás, 8 anos atrás, não sei Com salmarinho, com pressa de salmarinho, tá? Então nesse daqui eu tentei fazer a mesma coisa, só que ele pegou uma proporção muito maior Vou botar várias fotinhos aqui pra vocês verem como é que ele chegou a ficar, tá? Tava assim, horrível Eu cheguei a ter que ir no dermatologista pra poder saber o que eu ia fazer de tratamento Porque eu já não tava aguentando mais Eu fiz as compras de salmarinho, não adiantou Vi na internet, comprei uma pomada aí aleatória Não façam isso, tá gente? Porque não é recomendável pra ninguém fazer isso Mas eu tenho minhas loucuras É... não adiantou Aí fui no dermatologista, ela me passou uma pomada caríssima Brincando, não é tão cara assim não Mas é cara, R$70,00 numa pomadinha pequenininha E aí eu fiz o tratamento também e não adiantou Aí, como a dermatologista tinha me falado assim Se não melhorar, qual é a possibilidade de você tirar o piercing? Gente Assim, se não melhorasse, eu tiraria o piercing pra tentar melhorar Mas dói tanto pra colocar que eu não queria tirar, entendeu? Não queria, de repente, ter que passar por isso de novo Ou ter passado por isso em vão, entendeu? Então assim, eu não queria tirar E aí eu fiz o tratamento com a pomada lá O dermatologista não adiantou e eu já tava desesperada, né? Mandei mensagem pra body piercing que colocou esse piercing em mim É... falando que eu ia no estúdio e tal pra ela dar uma... Na verdade não era nem pra ela dar uma olhada Pra poder fazer a retirada do piercing E aí, vi o preço tudo direitinho, né? Porque também tem um preço pra retirar E aí fui no estúdio Pra poder ela ver Quando cheguei lá, ela conversou comigo e tal E ela falou Olha, Mayara Esse granuloma, ele tá bem vermelhinho Porque ele tá ativo, tá? Então assim, ele ainda tá no processo de cicatrização É... se você fizer os cuidados certinho Que eu vou te passar novamente Ele vai melhorar Pode confiar em mim que ele vai melhorar E aí ela me pediu pra poder passar uma pomada É... lavando ele, né? Primeiro com um sabonete antibacteriano Passar essa pomada Que ela me recomendou Que eu não vou falar aqui pra vocês Mas é uma pomada bem comum pra quem usa piercing, tá? É... não vou falar Porque eu não acho que tem que recomendar isso, né? E... E ela falou Olha, você tem que se basear É uma coisa que eu não sabia, tá, gente? A cicatrização do piercing Ela não precisa necessariamente levar um mês Ela pode levar mais tempo E no meu caso acontece isso Leva mais tempo Então assim, o que eu achava? Ah, depois de um mês Eu já posso comer carne por presunto Camarão e tudo que eu quiser E aí por isso que eu me ferro, entendeu? E acabo tendo granuloma Eu tive das duas vezes E aí ela conversando comigo Ela falou Olha, enquanto o piercing não cicatrizar Você não pode comer essas coisas Você tem que passar a pomada E não comer isso Fazer essa dieta Evitar, né? Comer essas coisas Porque tem risco, né? E aí eu não sabia disso Eu passava a pomada E achava que ia me curar, né? E aí Fazendo esse combo da pomada Com a dieta, né? Com a restrição alimentar lá Das coisas que não podem comer Deu certo Estou curada Entendeu? Inclusive Não sei se estou a ver Minha se esticão Se estou a me segue Mas um beijo pra minha boy Da Anissa Que me ajudou E estou curada Não precisa tirar o piercing Tá, gente? Então é isso Eu vou botar a fotinho Pra vocês aqui Ver como é que tava E como é que tá agora E é isso E esse foi o vídeo de hoje Eu liguei a câmera Só pra filmar pra vocês Aqui mesmo Bater um papo Conversar Pra quem não me segue Ainda no Instagram Segue lá Arroba Um beijo Fiquem com Deus Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Deixar o seu like E ativar o sininho de notificações Um beijo E até a próxima Tchau